Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui hoje com Horizon Zero Dawn Forbidden West, jogo que eu queria ter jogado há muito tempo atrás aqui no canal, mas agora que surgiu a oportunidade, tá gente? E eu espero que vocês gostem desse vídeo, e se vocês falarem, Yoshi, esse jogo é maneiro, vale a pena fazer uma série, aí eu faço, tá? Mas é claro gente, vamos iniciando aqui, eu preciso muito do apoio de vocês com like aí, estamos jogando no Playstation 5 aqui a 4K 60 frames, qualidade absurda, espero que vocês curtam, apoia aí gente, vamos nessa, olha que coisa mais linda, velho. Estou quase sem tempo Elizabeth, a Terra está morrendo, as pessoas estão sofrendo, E vão morrer de fome Tudo por causa de um sistema de terraformação que está descontrolado E só eu posso resolver Só eu tenho código genético Não vai demorar para a situação ficar irreversível E aí, extinção Há meses eu tenho procurado o que preciso Um backup da Gaia Que você projetou para controlar o sistema Mas sempre que pareço ter uma pista Ela não leva a nada E toda noite Tenho o mesmo sonho Eu ando por um campo de flores Sob a luz de um céu estrelado E quando chego ao centro dele Você está lá, Elizabeth A minha espera Embora você tenha morrido há mil anos Você é quem mais se assemelha a uma mãe pra mim E por um momento Me sinto completa Mas isso nunca dura Sempre acabo sozinha Este mundo é seu legado, Elizabeth Não vou deixar que ele morra O vale adiante é a única pista que resta A última esperança de achar o backup Vou fazer o que precisar para obtê-lo Eu prometo Ora se não é a Eloy A salvadora de Meridiana A ungida dos Nora Você sabe que eu odeio ser chamada assim Olha, considere uma punição Por fugir de nós Na mesma noite em que vencemos o Hades Eu cresci como exilada Lembra, não Sou muito de festas É Mas aquela era em sua honra Só tô te lembrando E aí Qual é a missão? Deve ser urgente pra ter ido tão rápido Investigar umas coínas antigas? Ou talvez tenha alguma coisa a ver com a peste? As duas coisas Mas, ah Preciso Ah, não Eu tô atrás de você faz tempo Tá tudo bem Depois de tudo que fez pra ajudar os Nora E a minha família Eu jurei ajudar você Acima de tudo Por isso agora eu tô com você Não tem como fugir Ok Mas, se vai mesmo vir comigo Precisa ser capaz de ver o que eu vejo Um foco Nunca pensei que teria sua visão especial Depois vou dar mais zoom e ensino a fazer backup dos dados Dados Informações No dispositivo Tem muito o que aprender Eu vou explicar tudo pra você aos poucos É desse jeito que você vê o mundo? Desde que eu era criança Vamos Vamos lá Certo Sofri uns arranhões no caminho até aqui Seria bom procurar ervas medicinais Abastecer Então essa vai ser sua primeira lição sobre o foco Tá legal então Vamos começar Muito bem pessoal Eu acho que agora começa a nossa gameplay E Olha só Começa como? A gente precisando de ervas medicinais Certo? Ok Tá O foco destaca saques e recursos Aperte R3 Aí ó Beleza Aquelas plantas perto do riacho devem servir Hum Celeste medicinal Exatamente Essa azulzinha mesmo E Eu não preciso nem falar né pessoal Cara Que gráfico sensacional Tá lindo o jogo Lindo demais Pelo menos as imagens que a gente viu até então né E Olha essa água Meu amigo Caramba gente Beleza Eu posso aqui me curar então Recuperei a vida Deixa eu aproveitar Pra coletar mais Que eu sempre gosto de ficar com estoque cheio aqui na nossa Barra de inventário tá E o nosso objetivo já foi atualizado ó Vá até as ruínas antigas Muito bem Bora então carinha Vamos nessa Ó tem alguma coisa aqui Não é só o ponto pra gente chegar E aí parça Beleza Examine a pedra Hum Eu posso lançar uma pedra se eu quiser Talvez pra chamar a atenção de algo né Tá o nosso objetivo é pra lá Não sei quem botou essas cordas aqui Mas dá pra gente descer deslizando Beleza Vamos descer por aqui Opa Não 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 Ah tinha alguma coisa pra pegar ali Droga Foi sem querer Aqui não tem nada pra pegar Vamos lá Nossa o cara tá bem longe né Mas de qualquer maneira gente Basicamente aquela Elizabeth que apareceu na cutscene anterior Ela é a criadora desse mundo Ela é a criadora desse mundo se eu não me engano Ela é responsável pela terraformação desse planeta que a gente está né Que foi devastado E tem alguma coisa que digamos corrompeu os arquivos aqui desse mundo E que está matando o planeta E que está matando o planeta Então o nosso objetivo é conseguir esse backup Pra ver se a gente consegue recuperar Olha só que linda essa água gente Realmente muito legal né Bem Vamos lá Continua Opa Olha lá gente Já tem uma criatura aqui Falquinos Será que são inimigos? Caramba velho Vamos por aqui então né Falquinos Tem diversas criaturas aqui que a gente pode aprender o nome né Tá A gente pode Mexer na interface aqui Muito bem Vamos seguindo Estamos chegando hein Eita Beleza gente Precisamos então fazer flechas Beleza Eu já vou pegando galhos aqui ó Galhos e Também planta aqui pra gente se curar caso a gente precise né Se eu não me engano ali também tem mais flechas né É mais flechas não Mais galhos Eu vou pegar tudo velho Quero fazer muita flecha Que eu acho que a gente vai ter um combate Mais pra frente tá Minu de armas Hum Ok Vou montar flechas Muito bem Beleza Ei parça Tá tudo certo aí Ah eu tenho que mirar aqui Agora que entendi Eu tenho que derrubar isso aqui Muito bem Legal Gostei da dinâmica E aí Tô empolgado pra ter a nossa primeira batalha gente E eu não sei se nesse Horizon Zero Dawn gente Se nós podemos domesticar aqueles robôs também Eu acho que sim tá Olha aqui esse matinho vermelho Parece que tem algo corrompido né Vamos ver o que que é isso Ah é o lobinho morto Calma aí Uma peste Exatamente Tá a gente precisa achar uma entrada pras ruínas Vamos lá Vamos lá Cara eu tenho certeza que eu tô no caminho errado Mas tudo bem É bom a gente explorar né gente Vamos dar uma olhadinha Eu imagino que não seja pra esse lado Mas enquanto isso a gente vai coletando recursos Principalmente galho Pra gente ir fazendo flechas tá E a minha vida não está completa Por incrível que pareça Ah agora você me mostrou o caminho jogo Beleza É na verdade Ele me mostrou que é pra este lado né Deve ser pra lá Ali não tinha nada Muito bem Bora Agora eu já achei né minha filha Eita Caralho que da hora mano Tá gente Segura R3 Para ativar o foco Tá Legal gente Caraca Tem olho Tem um container de recursos Sono concha de cavador Vulnerável Ponto fraco Cara que doideira mano Contém recursos valiosos Que mais Destruído depois de morrer E aí Cara que legal A gente pode analisar a criatura né Tá Encontre uma entrada para as ruínas antigas Eu vou ter que Acabar com essa criatura Infelizmente né Ó No olho Ô minha filha Vem cá hein Boa Nossa o cara tá doidaço velho Como é que bate É assim Bora Uou Já era Vasculhar cavador É um cavador Vamos pegar tudo Mais um Ei Pera 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 Recua 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 Vamos pegar um coverzinho aqui ó Como faz pra se abaixar Nossa gente Tá muito longe Pra acertar uma flecha No olho dele Nossa Calma Calma filhão Ô carinha Você pode me ajudar Por favor Boa garota Aí sim hein Pega tudo Cara Sensacional o combate Muito legal Tipo isso Pulso de foco Recursos por aqui Temos Legal Agora eu já aprendi né Tá rolando um diálogo aí gente Com o volume meio baixo Mas vocês podem acompanhar Pela legenda né Enfim O que eu ia dizer mais Ah Esse jogo também tem aspectos de RPG Pessoal A gente vai upando Uma árvore de habilidades É bem legal tá Então bora Será que a gente tá indo no caminho certo Eu acho que sim né Quadrado Ah Quadrado se agacha Aquela hora eu queria me esconder E eu não sabia como né A gente pode correr também Pular Opa Opa Ruína dos antigos Aqui estamos Vamos lá Vamos se registrar né Vamos lá Por favor aguarde o ident scan Acesso negado Por favor espere aqui pela assistência Doutora Sumec Ok Já que a gente não pode passar Eu vou entrando Por favor aguarde o ident scan Acesso negado Credenciais não reconhecidas Tá bom minha filha Espera aí então hein Arrombar tudo aqui gente Força Opa Tá pegando fogo aqui Derrubaram isso lá de cima Tá vamos ver Se a gente puder pegar E aí pegou? Hum ok Mais recursos aqui Galho né Pra fazer flechas Ótimo Que cheiro é esse Um acampamento Decimado Devem ter vindo pra cá Em busca de sucata Nossa Isso explica o cheiro Olha Parece que alguma coisa grande Veio de cima Caiu em cima do acampamento Depois atravessou a parede Melhor dar uma olhada Nos escombros naquele buraco Parece uma mesa de ferreiro Parece uma mesa de ferreiro Tá Beleza Realmente galera Tem algumas coisas de ácido aqui Eles falaram que talvez Alguma coisa caiu lá de cima Vamos pegar Era um acampamento bem bonito Olha que legal Ótimo Ótimo Esse aqui a gente pode testar as habilidades Né Ótimo Destrói o boneco Meu dano tá bem baixinho por enquanto Enfim Vamos lá O nosso objetivo é pra este lado Né Tomar cuidado aqui com esse ácido E vamos lá hein Examinar escombros Tá minha filha Como é que você vai passar aí Opa 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 Ah Já entendi tudo mano Show de bola Vamos lá foco Ó Seguinte pessoal É tipo um gancho Que a gente vai poder usar Pra se agarrar em coisas né Ó Eu já tinha passado por aqui hein Vamos ver O que que você vai achar aí Uma peça de máquina Pode ajudar no conserto O que mais? Tem mais alguma coisa lá Sucata Muito bem Mais uma pecinha Cabo Cabo De craftar aparentemente né Mas a gente vai ter que avançar na história Pra conseguir né Vamos lá vamos lá Lança ganchos Ok É uma ferramenta versátil que permite manipular objetos com formato irregular Muito bem Muito bem como que a gente lança isso Segura ele dois e aperte triângulo Ok Tá eu tenho que Ah entendi ó Onde que eu tenho que lançar isso? Eu só não entendi Onde que eu tenho que acertar Tá E aí Não era aqui? Minha filha Tá difícil hein Tá Eu já entendi Mas é que não tá indo Entendeu? É o lança gancho Ah Não Mano Tem algum local exato pra acertar? Essa eu não entendi agora Agora foi gente Não sei o que eu fiz diferente Mas foi né Era ali mesmo Ah só que precisa puxar o outro agora né Entendi Beleza Força minha filha Isso Uh Já cheguei pulando tudo hein Tô doidão Cara O que que é isso daqui? Boa pergunta Parece um portal né Ativar console Tá Use o foco para obter informações Mas o que que é isso aí E aí mano Beleza? Oswald Dalgad E é um grande prazer Apresentar a você O foco não foi tão útil Melhor analisar Esqueçam o que acham que sabem sobre nós A verdade Ah Sai pra lá rapaz Muita conversinha Tá É uma espécie de enigma Que a gente tem que solucionar aqui Mas a gente tem que usar esse foco Boa pergunta Algo me disse que tem a ver com essa pedra aqui ó Hmm Entendi já A gente vai ter que pular ali Será que é com o gancho que a gente pula ali? Vamos ver tá Ou a gente tem que ir correndo e Uh Não Não vai chegar né Eu acho que o gancho faz sentido hein Vamos ver Não Ah Use o gancho Era o que eu tava dizendo né Tá Por que que você não tá fazendo direito? Ah Aperte X Para usar os suportes de gancho Pula e aperte X Entendi Ah Ele vai automático gente Maravilha Mais fácil ainda do que eu imaginava Ele é muito útil Ele é topzera cara Você não tem noção mano Relaxa Vou achar um jeito de você subir Tá Que que é isso aqui? Tá Como que a gente vai passar? Eita Nossa Cabeça Cai Cara mas eu não entendi Qual é o caminho Que tem pra lá né Boa Só pode ser aqui né Hum Pior que não é Ah Não tinha visto tá Foi mal Para usar o suporte de gancho Fique dentro do alcance Aperte X No ar Hum Muito tranquila A gente tá fazendo um breve tutorial né gente De escalada e tudo mais né Eita Tinha que correr mano Que burrice Tá agora a gente vai pegar o jeito ó Beleza Salto Corre Mesma coisa Pula Pula Desce Agora a gente tem que correr ó Ui caramba Quase hein E agora Ok Vamos descendo Que eu posso descer Tranquilo Baixar escada Muito bem Vai Obrigado E vamos seguindo Pera aí Tem alguma plantinha Que eu posso pegar Não né Abrir porta Humanos É por isso que, orgulhosamente, ressuscitamos a Odisseia. O que nossos governos abandonaram em órbita, Farzhenity tornará realidade em menos de uma década. Mas isso é só um começo. Com a nave, enfim, concluída, enviaremos a Odisseia e sua tripulação aonde jamais pisamos. Os sistemas sírios. Lá, criaremos a primeira colônia humana espacial. A Odisseia pode levar 300 anos para chegar, mas quando olharmos para o céu no entorno, saberemos que estão a caminho. E nas palavras do nosso fundador, o falecido Peter T.V. Rumbay, a maior forma de imortalidade é... Falha de dados. Reprodução falhou. Ih, rapaz. Os antigos podiam voar pelos céus? Entre as estrelas... Ah, é... Sim, digamos. Essa nave, a Odisseia, não chegou a outra estrela. Algo deu errado e ela explodiu. Que triste. Infelizmente, Sirius não foi habitado, então, né? E aí? Por isso, a Elizabeth deu a eles um backup da Gaia? Pra tal colônia? Erro. Arquivo de apresentação corrompido. Arquivo de recrutamento de membro disponível. Deseja reativar? Sim. Reativar. Quero ver o que mais eles têm a dizer. Ok. Ponto de acesso descoberto. 3 de 23. Eita mundão. A gente seguindo. Eu acredito que os antigos podiam voar. Eles eram capazes de muitas coisas. Pro bem e pro mal. Tá. É o gancho, né? Aprendi a usar, rapaz. Força! Muita calma nessa hora. Beleza. Olha aí, gente. Eita pega. Nossa senhora! Caraca, me arrepiei o tamanho da criatura. Calma, calma, calma. Agora a gente tem que ir com calma. Olha que ambientação magnífica, gente. Olha o reflexo da água. Absurdo, né? Mas enfim. Vamos com calma que o bicho vai pegar agora, hein? Muito bem. Bora, então. Tô até nervoso aqui. Ah, a gente vai stealth? Legal, legal. Carinha, vai na calma, hein? Ó. Analisar. Ah, tem a rota de patrulha. Tá. Destacar a rota. Cadê a rota dele que eu não tô vendo? Ah, agora eu vi, vi. Bora, bora, bora. Hum, beleza, gente. Ok. Foi. Não, nem tanto, né, minha filha. Aí, aí, aí. É, o bichinho é meio burro, né? Já era. Já era, filhão. Já era o parasauro aqui. Uou. Deixa eu aproveitar e dar uma farmada aqui, ó. Eu gosto de ir pegando muitos itens, galera, porque vai se saber quando que a gente vai precisar, né? Cara, só que eu curti pra caramba os combates aqui com essas criaturas. A gente pode ver a rota que eles andam, a gente pode ver a rota que eles andam, analisar parte dos componentes, né, do corpo dele aí. Muito legal, muito legal mesmo. E aí, cara, terminamos, então? Vamos subir. Opa, beleza. Vamos na calma, ó. Como agora eu já peguei o jeito... Vamos na calma. Opa. Ó, a melhor forma, gente, é... Pra gente analisar, né? É um cavador. Deixa eu ver se o outro também é um cavador. Sim, é um cavador. Ponto fraco, blá, blá, blá. A gente pode... Ih, rapaz, ele vai passar bem aqui, né? Ok. Pior que o outro tá olhando, né? Ataque silencioso. Que não é tão silencioso assim, né? E aí, o outro não vai ver, não? Outro vai ver, será? Tá me escaneando aqui, rapaz? Quer saber? Toma. Toma, no... Vai, bora, bora, bora. Ui! Desperto, mano. Já era. Oxi! Tinha mais, velho. Aí eu me lasquei, né? Aí eu me... Nossa, cura. Ô, carinha, cadê você pra me ajudar agora? Oxi! Bicho insano, velho. Calma aí, calma aí. Eu tenho que marcar ele. Boa, acertei o olho dele. Errei. Tenho que acertar nas costas dele. Boa, garoto! O maluco não me ajudou, velho. Assim, gente, a melhor opção, sem dúvidas, é fazer stealth, né? Eu achei que só tinham dois, por isso que eu fui vida louca, né? Eu sei. Eu não tive muito tempo pra fazer a barba enquanto tentava alcançar... Foi legal, foi legal. Não liga, não é permanente. Combatezinho tá maneiro, hein, gente? Curti pra caramba, velho. Minha vida tá cheia? Deixa eu ver. Tá cheia, tá cheia. E até agora a gente não upou nenhum level, né? Muito bem. Vamos lá. Como que estão minhas flechas? Cara, eu vou fazer mais aí, ó. 20 flechas. Boa. Boa, garota! Vamos nessa, então! E, galera, eu vou pedir novamente aí, tá? Se vocês querem ver uma série bem top desse jogo, deixa o like aí, porque o jogo é bem longo. Então eu preciso muito do apoio de vocês, tá? Cara, aí não tem nada, viu? Só pra te avisar. E agora que tá começando a ação do game, galera. Não sei se vocês perceberam, mas tudo que a gente fez não passa de um tutorial, digamos assim, né? Ainda vem ter usado explosivos contra as máquinas. Conseguiram acertar óculos. Pelo visto, tinha uma barricada aqui. Opa. As máquinas devem ter invadido. Cheio de cavador por aqui. Opa, tem um cadáver aqui. E outra coisa. Por enquanto, a gente só enfrentou cavador, né? Que é a criatura mais simples. Cuidado. Armadilhas. Talvez eu consiga desarmá-las. Armadilha? Tá. Ah, dá pra... Bom, vamos com calma aqui, ó. Armadilha, velho. Um balãozinho. A gente ainda pega cacos. Eu achei que a gente tinha que explodir, velho. Eu acho que tem até a opção de explodir, mas aí a gente não ia pegar suprimentos, né? Hum. Ó, eu posso fazer uma armadilha explosiva. Vamos fazer. Peraí, deixa eu só pegar isso daqui. Muito bem. Preciso de... Tá. Eu preciso de pasta explosiva. Acho que eu peguei uma aqui. Vou pegar mais uma aqui. Vamos ver. E dá pra fazer, na verdade, várias coisas, gente. Poção de cura. É... Uma armadilha explosiva. É isso que eu quero fazer, né? Legal. Já tô entendendo todo o esquema aqui, ó. Armadilha explosiva. Muito bem. Se alguma coisa passar por elas, não vai nem ver na propícia. Tá. Deixa eu aproveitar pra pegar mais coisas aqui antes da gente seguir. que eu acho que a gente vai testar essas armadilhas agora, né? Beleza, cara. Calma aí, mano. Tá vendo que eu estou... trabalhando aqui? Hum. Eita, nós. Cuidado, cuidado. Ok. Vou analisar. Chupim. Opa. Pontos fracos do chupim. Ok. Tá, beleza, gente. Vamos destacar a rota dele. Que legal, velho. Tá. Armadilha explosiva. Deixa ele passar aqui primeiramente, né? Coitado do chupim, mano. Vamos explodir ele. Agora tem que esperar ele passar. Tem outro lá na frente também, ó. É um chupim também? É. Ó. Tá vindo. Cara, tu é malandrão, hein? Você quer que eu exploda o maluco aqui, né? Eu não sei qual que é o limite, galera. Até queria testar isso. Qual que é o limite que ele... enxerga e escuta a gente, né? Por exemplo, se eu fosse agora por trás, será que a gente conseguiria? Vou colocar, ó. Sai daí, sai daí. Ah, é o balãozinho, né? Vou até sair de perto, meu. Cara, sai daí que o bagulho vai explodir do teu lado, hein? Ih, rapaz. Mas até ele voltar vai demorar tanto. Vou até vasculhar esse maluco aqui. Opa, opa, opa. Opa, ficou em alerta. Será que ele vai fazer o caminho inverso? A armadilha tá ali, né? Vamos ver, vamos ver. Fiquei vacilando, gente. Olha aí, ó. Eu acho que ele vai fazer o caminho inverso, né? Ah, não. Ele vai voltar, ó. Vai demorar pra gente pegar esse chupim, hein? Vai, chupim. Dá a volta logo. Mas... Impressão minha. Ele saiu da rota dele. Não, acho que ele tá voltando, né? É, ali ele sempre para. Tranquilão, né? De boas. Bora, chupim. Vem aí, mano. Aí, tá vindo. Deixa eu até sair de perto. Vai explodir, hein, gente? Em 3, 2, 1 e... Uau. E o outro ficou em alerta? Tá em alerta, né? Vamos ver a rota dele. Marcar alvo. Será que ele enxerga de longe? Cara, ele não enxerga de longe. Olha que legal. Eu quero testar aqui, ó. O quão ele enxerga e o quão ele não enxerga. Eu acho que não vale a pena até gastar... Como que diz? Gastar armadilhas aqui, velho. Não pensa matar ele. Bora, bora. Nossa. Filha da mãe. Toma. Melhor coisa. Depois de meia hora, só pra matar o chupim na armadilha, gente? Fala sério, né? É ali em cima que a gente tem que ir. Container de recursos. Não tinha visto. Vamos pegar, vamos pegar. Vasculhar cavador. Todas elas têm algum segredo, mas cada lugar é diferente. Tá, eu tô tentando ver por onde que a gente sobe. É por aqui, né? Pega a plantinha, pega a plantinha. E... Muito bem. Na verdade, não é por aqui, não. Acho que é por essa porta, talvez. Não, né? Imagina que não seja. Eu acho que é subindo alguma coisa aqui, ó. Pera aí. Galho. E aí, carinha, alguma dica pra nós? Sim, aqui, ó. Mas tem outra caixa aqui, ó. Itens valiosos. Ali tem galho. Chega de galho, né? Eita. É aquela máquina gigantesca? É, não é por ali que a gente vai. E aí, cara? Ô. Tá maluco, rapaz? Cara, é por aqui, mas... Não entendi onde que a gente tem que ir pra pular, ó. Porque o salto não chega ali. E aí, meu amigo? Ah. Entendi. Olha. Belo salto, hein, minha filha? Aí sim, hein? Nada que o foco não possa nos ajudar, né? Bora. Tem uma tempestade forte armando lá fora. É. E estão ficando mais fortes. E mais frequentes. As tempestades, as terras com peste, as águas com algas demais. Você nasceu pra corrigir tudo isso? É. Pode crer que sim. Mas eu vou conseguir se eu achar o backup. Acho que a gente tá dando voltas ao redor do datacenter. Melhor cortar caminho por aquele prédio grande ali à direita. Tá. Se é à direita, é por aqui, né? Deixa eu só pegar algumas coisas aqui. Você pode analisar com seu foco. Ok. Ah, a gente analisa assim, né? Novo ponto de acesso. Vê aí, parça. Eu já vou indo pra lá, hein? Mais suprimentos. Escalar por onde aqui? Beleza, gente. Tem uma escalada por ali e outra por aqui. Eu vou nessas aqui que, aparentemente, é mais simples, né? Ai, caramba. Mais ou menos. É. Então a gente vai por aqui. Ainda bem que eu tinha visto, né? Que susto. Bora. Ai, caramba. Não. Tá caindo tudo, velho. Pô, mas mil anos com o cretão tem que aguentar, né? Tá. Holoprojetor. Anzo. O sistema de terraformação Zero Dawn, idealizado pela doutora Elisabeth Sobek. Em posse das nove funções subordinadas, Gaia, o núcleo do sistema, dispõe de ferramentas para engenharia planetária. Algo útil para o nosso esforço de colonização espacial. Fase da operação. Estabelecer um ativo no projeto Zero Dawn. Status concluído. Fase dois. O ativo transmite uma cópia completa de Gaia e todas as suas funções subordinadas a este data center. Se tudo correr bem, a equipe do Zero Dawn não vai desconfiar da transmissão de dados. Riscos. A descoberta desta operação pode fazer Zero Dawn voltar atrás na negociação da base de dados Apollo. De forma alguma podemos ser detectados por Travis Tate, o hacker responsável pelo protocolo Hades. Além disso, precisamos ser extremamente cautelosos em relação à doutora Sobek. Como uma das maiores especialistas em tecnologia, ela provavelmente criou medidas de segurança ocultas. Há uma avaliação minuciosa anexada e isso conclui o sumário executivo. Pensei que a Elizabeth tivesse enviado o backup, mas não enviou. Far Zinit roubou a Gaia. Eloy, aquela mulher parece com você. Sendo. Tá tudo bem, Raul. Somos parecidas porque... Eu sou uma cópia geneticamente idêntica. Mas ela era um dos antigos. Como você pode ser ela? Sendo. Que eu não nasci. Eu fui feita. Por uma máquina. Por isso eu sou sem mãe. Por isso fui exilada. Ainda bebê. Eu não entendo. Que tipo de máquina pode fazer uma pessoa? Lembra que eu disse que o backup é tipo um monte de instruções? É mais do que isso. Se chamava Gaia. E por muito tempo, ela cuidou do mundo. Até que um dia ela precisou se destruir. Ela queria que eu a trouxesse de volta. Só eu posso trazer. E este lugar é minha última chance. Você disse que a deusa falou com você quando estava na montanha da Mãe de Todos. Era essa Gaia? Sim. Mas ela não é a deusa, Val. Não existe isso. E como você sabe? Parece que ela abençoou você com uma tarefa sagrada. Eu tive bastante tempo pra pensar nisso. E você também vai ter. Com o foco. Mas agora... O relatório dizia que a cópia roubada da Gaia seria armazenada no Data Center. Então é pra lá que a gente vai. Certo? Certo. Seguinte então, gente. Tentaram roubar a Gaia que tem ali funções subordinadas. Que tem o nome de Artemis, Hades, entre outros ali. E o nosso objetivo é fazer um backup da Gaia. Não entendi muito bem. Acho que seria isso. A gente vai entender mais pra frente aí. Vasculhando a história do game. Mas... Ok. Tudo isso pra gente restabelecer a ordem nesse planeta que estamos, né? E... Vocês viram que tá tudo morrendo. O equilíbrio precisa ser restaurado. Mas enfim, gente. Pra que isso aconteça... Vocês querem salvar a Terra? Então deixa o like aí e escreve. Eu quero série. E outra. Escreve quem assistiu até o final. Escreve eu assisti até o final. Pra eu saber. E eu quero ver quem tá acompanhando essa série aí de verdade. Beleza, gente? Vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos. Valeu. Tamo junto. E... Fui! Fui!